Ô Estelio, olha que colete um sangue bom homem, você tá doido? Mano, tá maluco, véi, isso aqui tá rendendo demais, Fabinho. Ah, tá rendendo, só que eu não sei o que eu fiz que eu desliguei aqui, homem, deixa eu ligar minha máquina. Olha lá, Renan, não quer trabalhar. Não, ô Fabinho, meta impressão aí, rapaz, que a gente já tem que trabalhar porque ela é novinha, hein. Vai, mano. Vocês estão usando GPS aqui de vocês aí? Eu tô. Eu tô usando ela, mano. Ah, sabe como é que é, né, Fabinho? Eu também tô no GPS Ah, eu tô no GPS, rapazada Acho que eu sou mais vagabundo aqui, né? Mas não, vagabundo é triaspa, né? Estamos trabalhando, não é vagabundo Não, conta muito não, mano Ele tá quase acabando Inclusive o lado de baixo aqui, Fabinho Acho que umas duas ou três pulsadinhas aqui Afinal, ele usou aqui embaixo Ah, pera Agora eu lembrei, agora eu lembrei Dei um delayzinho que o pessoal às vezes não manja Acho que tem vídeo que demora um tempão pra gravar Fica quase uma semana pra gravar eles Agora eu lembrei, eu tava testando essa barra de corte de 40 pé, rapaz Verdade, mano Inclusive pra galerinha Isso, inclusive pra galerinha que perdeu, pessoal Comprei essa bazuca aqui no último episódio E, mano, é uma bazuca diferenciada, hein, velho? É uma das primeiras bazuca que eu vi Que tem, tipo, duas rodas lá na parte de trás Duas não, na real Ela tem quatro na parte traseira dela O negócio é gigante demais, mano Me impressionei com ela Nem deve aguentar peso, né, mano? Falou Não, mas, ô, rapaz Você tá ligado que é por causa do peso dela, né? Olha o tanto que ela suporta de grãos, mano Não, tanto Quantos mil litros que ela era? Quarenta e... Quanto que era? Quarenta e cinco Quarenta e cinco mil litros, cara E, além disso, ela é largona, tá ligado? Alto e larga Mano, quarenta e cinco mil litros É pesado, já manja como é que vai ser Não usei ela ainda Só descarreguei ela no final lá, mas... Eu não sei Mano É o cipó, mano Eu vou ficar... É o cipó, é o cipó É o cipó É o cipó O cipó, é o cipó É o cipó, é o cipó Todo dia conversando com nós e jogando, né, mano? Quem dera fosse assim, né, Fabio? Internet dá ruim O cara já tá junto aqui Ô, rumo à internet aí, seu jogador Ó, Danilo, ó Obrigado É, é bom, mano Do nada Do nada Do nada Da hora, mano Danilo é gente boa, velho Parcerão, mano É, filha, ô, Staly Outra coisa, outra coisa O pessoal que não tá ligado Cara, tô de STS nova, mano Faz o quê? Uns dois, três episódios que eu tô com ela Pesado, isso aqui é novinha E a única coisa que eu vi Que já tá toda suja, mano Nem parece mais que é nova, velho Tá cheio de pós aqui Caraca, mano Tá doido Ah, mas se tá suja É sinal que tá trabalhando, pô Da hora Não, cê tá tentando trabalhar, né? Tentando, porque É feriado essa semana Sabe só como é que é, né? Trabalho fácil Ah, feriadão, né? Não tem como não trabalhar, né, homem? Ah, é de desculpa aí, homem Tem que trabalhar, pô Eu queria saber Por que que caramba Que isso aqui tá andando sozinho Mas tá bom Vou picar bala É o pedal, tá ligado? Com o pedal É o pedal É o pedal, mano É o pedal Tá dando mal contato, galera O meu faz isso também, velho Mano, eu fico mal pistolão, Renan Que quando eu coloco controle de cruzeiro, tá ligado? É o pedal, vai lá e dá mal contato E tu tira controle de cruzeiro Mano, agora que cês falou de pedal, velho O que que eu dei de risada hoje de manhã? Que o Renan falou Mano, eu vou lá pegar uma água E mexer no pedal que tava funcionando Eu entendi que ele ia buscar água Pra colocar no pedal, velho Eu também achei que ia dar um banho no pedal, tá ligado? Eu entendi muito isso, velho Beleza Não, até porque, rapazada Água se dá muito bem com o componente eletrônico, né? É, fica muito bom É top Ó, rapazada, pelo amor de Deus Não vai me tacar água Pelo amor de Deus Ó É, oi Mudando um pouquinho de assunto Uma outra perguntinha aqui É Tipo, nós Compramos essa bazucona aqui grandona e tal Só que, tipo, bazuca estacionária Eu acho que nós não tivemos nenhuma até hoje na série, né? Acho que não Nessa série aqui não, mano A gente teve lá no Paraná Aquela de Antunker Aquela era estacionária? Isso, era estacionária Dá pra você ver o modelo dela, tá ligado? Porque essa bazuca aí Aquela era mais fininha Mais fininha e comprida Agora essa aí, ela é mais robusta Presta atenção pra você ver Ah, tá Mas a estacionária, ela é mais simplesinha Pode ser mesmo Pode ser Sim, mano Só que a estacionária é mais ruim, né, galera? Que ele não, não, mano É, ela é até mais complicado, cara A estacionária, cara Ela foi feita pra ficar parada E você ia até ela, tá ligado? Ela não foi feita pra andar no meio do campo Feio E levar ela até a máquina Estale A minha STS, ela tá só o cano, véi Caraca, tá barulhento, então? Da hora Olha, pesada Comenta a hashtag só o cano aí Quem tá assistindo aí Beleza Mas não é só o cano, é só o cano, tá? Beleza Saiu um tanto de só o cano lá É só o cano, não é? Rapaziada Só o cano, galera É Só o cano Só o cano É, não é só o cano É cada hashtag que o Fabinho inventa, mano Desse jeito não tem jeito, Fabinho Desse jeito não tem jeito, mano Pô Rapaz Olha o cara, véi Bom, minha máquina está quase cheia aqui de novo, galera Você tá louco, mano? A minha aqui eu tô se finalizando Acho que mais uma aqui, Stale Ela finalizou aqui embaixo, mano Top, galera Ó, lembrando que logo, logo, mano A gente vai comprar umas coisinhas novas na fazenda, rapaziada Então não perde, não, mano Volta aí sempre aí que vocês aí ver, véi Aí vai ficar louco aqui, tá ligado? Ah, vai ter, né? Umas novinhas que eu chamei pra cá pra nós fazer umas festas Brincadeira Ah, mas agora as novinhas tá querendo o pessoal da roda Nossa, Fabinho Essa música não vale mais Nossa, nossa Ó, subiu nela que ela gosta Beleza Nossa, o Michelin nela, tá ligado? Não, mas aí a música fala que as novinhas não querem porque vem da roça, né? Rapaziada, isso mudou Depois que as novinhas descobriram o preço dos trator com as coletadeiras Agora mudou Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas lá fora nós é o dinheiro É, véi Vai nessa Tipo assim, não precisa nem de carro chique mais, não Tá ligado? Tá de coletadeira, fio Praças novinhas Só bora Vai conquistando nas giras rurais, rapaziada Vai conquistando nas giras rurais aí, ó Tá ligado? Tá Cadê a buzuca? Deixa eu pegar a buzuca Fica assim nela e fala Ô, você curte uma cana, rapaz? Ele fala Não, porque eu tenho uma plantação de cana ali em cima Vamos ali, ó Fazer, ó Uma guarapa Tomar um caldo de cana Leite de cana não Caldo de cana, né? Leite de cana, Fabinho Eu falei errado, eu lembrei do leite de coco Mano, o que que o Fabinho tá falando, galera? Eu acho que ele tomou o pé-treino dele de novo Não só pode Essa tá boa, viu, Fabinho Na moral Ele tá perdendo os neurônios Ah, Stale, Stale Avisar pra rapaziada Mano, hoje vai ter série nova no canal, filho Em todos os canais, né? Nossa, que da hora, hein, véi Rapaziada, essa série tá ficando massa, hein, mano Não perda, não perda Quem é que gosta do... Eu até falei o nome do mapa errado Vocês vão rachar o bico, véi O animal vai lá e me fala o nome errado Meu Deus Ah, não achei um erro tão grave, não, mano É parecido o nome Posso contar pra galera, Stale? Posso contar? Ah, pode falar, pode falar, pô Ah, não, deixa de surpresa Será? Não, deixa de surpresa, não fala não Tá, mas eu vou falar só o que que eu disse Eu falei Farminópolis Só isso que eu vou falar, tá? Não era não, tá, galera Mas não era não Não era não, não é não Não era Farminópolis, não Não é lá Ah, mas vocês vão saber agora o que eu conheço Não vai, não vai Ah, não, vamos ver, vamos ver Não vai Vamos ver se vocês vão saber ou não Bota a hashtag tentando adivinhar qual que vai ser o mapa Quero só ver Aqui embaixo terminei, galera É Vou subir aí de cima agora Ai meu Deus do céu É, porque se vir pra baixo não vai, né Mas tá bom Oh, oh Agora aqui, peraí pra ver Dentro da minha máquina tem aquelas chinelas rosa que o Stanley falou É da Jubis Cleuda É da Jubis Cleuda Opa, vai que desgra... Eu tô bra... Olha aqui o pedal, ó Eu tô brabo O de vocês dois tá com problema? Ele fica freando sozinho, mano É, sujeira, velho Falou quando eu tô de cruzeiro lá Sei lá, deve ser poeira dentro Pedra Mano, sabe o que que... O que, homi? Mano, ô Farmin Você lembra aquela vez que não sei quem foi o seu sobrinho Metar uma pedra dentro do seu pedal Do bolado Que inclusive é isso aqui que eu tô hoje Nossa, velho Era isso aí mesmo Vai falar que você desmontou e tava aí Tava, né Arranquei fora Tava na pedra Beleza Os pedal do dia 27 É tipo uma pedra lá no meio Tipo fazendo o que? Tem enfeito lá dentro Só pode Entendeu, velho A predra Os caras que não eram o Fabinho hard, rapaz Meteram uma pedra aqui dentro do pedal dele, mano Ó, a predra É, falando em trollagem, Fabinho Você gostou do que aprontaram o teu caminhão lá, cara? Rapaz, rapaziada O Staley deu o troco em mim, homem Eu não tive culpa Mas, enfim Né? Não gosto desse trollado Não, ele não tem culpa nunca, né O Staley foi lá É, nunca tem Tipo o Fabinho Toda a ação Tem sua reação, cara Então, né É normal que isso ia acontecer de volta Se tiver meio manhado Saiba Porque não pode, sabe Na hora que sair teu caminhão Com a buzina de peito lá Você não fora, não, viu Homem do céu Ai, Deus Ó, já vai encher de novos isso aqui, homem Não tá louco? Acabei de esvaziar Mano, vai, Rony Mano A rapaziada aqui tá muito perdida, galera Vai no canal do Fabinho Olha o que ele aprontou comigo lá Depois vocês voltam aqui E vê o vídeo que saiu aqui depois Pra vocês verem, galera É verdade Claro que teve o troco Outra coisa, outra coisa Cadê a... Ah, tá aqui a buzuka Eu ia falar que eu ia precisar da buzuka Que tá cheio lá em cima, homem Nossa, mano Será que essa colheita sai hoje? Ai, homem Amar, hein Essa vai ser finalizando O quê? Deixa eu finalizar aqui, homem O que é isso? Aê, ó Tô na máquina ainda Cadê? Para de mexer, rodinha Eu tô bravo com pedal, tá ligado? E Fabinho, bravo com a rodinha Fica a rodinha na cadeira O cara tenta gravar Nem escondei Eu tô ficando bravo Porque sabe por quê? Eu tô musiqueta aqui Musiqueta Hum, homem, a gente tá rodinha, velho Eu vou, vou, olha Eu quero atrapalhar toda vez, ó Hashtag rodinha do Fabinho Não, mas tô... Tá saindo fora É que essa rodinha tá... Não é da... Lembra quando tinha cadeira velha? Dá um problema Agora é da nova também, homem Ela tá louca? Vai aonde? Não tá com problema, homem Isso aí é problema de junta É... Não, não Tá tudo a gente tá ficando fora Sentado num sepo de madeira logo pra... Parar de ter problema Sepo de madeira Eu sumi, homem Bebo água, rapaziada Hidratozinho, senão faz pléda Tá bom? Pléda? É preda, rapaz Preda Olha a preda Mas o Renan fala Caraca, velho Vai dar 100% bem no finalzinho Que louco, olha lá Vai dar 100% O meu vai dar 42 Já vai pra 41 Já vai pro 40, homem Ah, vai pra 37 É pro 40 Lembrei pra que parou A física é pra querer Ah, o cano da bazuca Entrou dentro do reboque aqui Mas tá malnado demais Ah, tá funcionando Tá funcionando Tá bom, não tá? Ah Eu queria saber uma coisa, velho Aqui vai encher Olha aí que foi parar o T8 da tarot, homem Rapaz, não sei não, hein Giroleg, tô bravo Quem tá com o Giroleg? Eu não Ah, o que? Se eu não liguei Eu não tô carregando Será que jurou Quem será que jurou O Giroleg, beleza Oh, wash me, lava-me Tá pedindo pra lavar Aqui, oh, wash me Wash me Wash me Lave-me Rapaz, a Deus tem que ter mais um Pura bucha, hein Espero que você tenha gostado Tamo junto Fica um Deus Fui Cala a boca Galera Ó, está ali Lavar isso aqui vai ser só depois da colheita Por enquanto não dá nem pra pensar em lavar Clã Quem curtiu o vídeo solta o like, maroto Se inscreve no canal Hoje então pressão aí no É cevada, né, está Que a gente tá finalizando aqui Cerveja, colheita de cerveja Quase colhe a árvore junto Mas enfim Valeu Até depois Depois tem série nova E quem assistiu o vídeo até o final Comenta a hashtag série Quero ver quem que tá ansioso Beleza, é nóis Valeu, tchau, tchau Falou Fui Rapaziada, um abração pra vocês Espero que tenham curtido E logo logo a gente volta Falou É nóis